Gente, 2018 tá indo embora. Quanta gratidão por esse ano abençoado, quanta gratidão, quantas transformações eu vivi, quantas coisas maravilhosas me aconteceram. Gente, eu tava vendo, né, tava fazendo uma retrospectiva de tudo que aconteceu na minha vida. Eu tava vendo um vídeo do ritual quântico que eu compartilhei com você em dezembro de 2017, que eu tava ensinando, né, te convidando a colocar foco em tudo que você ama, em tudo que você ama e que você quer que se manifeste, né, no amor, no dinheiro, na saúde. E é muito interessante. E eu segui, eu segui e eu fiz exatamente o que eu recomendei que você fizesse. Eu coloquei foco naquilo que eu amo e eu deixei os meus medos, né, eu deixei tudo aquilo que eu tinha medo de lado e eu coloquei a minha atenção e o meu foco, tudo que eu amo. Então eu fiz uma transição. Eu saí de uma atividade profissional que eu exerci durante 25 anos e eu abri, né, o meu coração e eu abracei isso que eu tô fazendo com você aqui nas redes sociais, né. Eu abracei. Eu saí, fiz uma transição com muito medo, eu confesso pra você, com muito medo, com muitas pessoas me dizendo, Bete, não faça isso. Bete, tudo que você tem hoje você conquistou através da tua profissão, através da venda de imóveis. É isso que você sabe, você é expert nisso. Não sai disso, Bete, não sai disso. Você vai viver do quê? Como é que você vai pagar as tuas contas, Bete? Eu ouvi isso de amigos, da minha família. Só não ouvi isso da minha mãe, que a minha mãe falou, vai, né, de poucas pessoas que falaram, vai, né, da minha mãe, do meu namorado, que confiaram em mim, né. E eu ouvi a minha voz interior, que foi a mais forte de tudo, né. Eu atendi o WhatsApp de Deus. Aquele desejo da alma de realmente abraçar e fazer e me dedicar naquilo que eu mais amo, né. Porque aquilo que eu fazia no meu trabalho, né, em vendas, era uma coisa que eu amava também. Eu também contribuía pra felicidade das pessoas. Mas a gente tem que parar de acreditar que a gente só tem um talento, que a gente só sabe fazer uma coisa. Se aquilo lá, se a gente não fizer, acabou a nossa vida, né. Porque a gente tem tantos talentos. Como é bacana a gente mudar, né. As mudanças são bem-vindas. Mas eu tive muito medo de fazer essa transição, muito medo. Mas o meu desejo foi tão forte e eu atendi esse WhatsApp de Deus. Me dizendo, vai. E eu fui. E o mais interessante é que parece que eu vivi dez anos dentro de um. Parece que dez anos aconteceram dentro de 2018 pra mim. Porque, gente, quantas coisas aconteceram pra mim. Eu comecei literalmente do zero, né. O que que eu tinha? O que que eu era? Uma desconhecida. Em junho, eu lembro que junho deste ano, eu tava festejando onze mil inscritos no YouTube. E hoje, gente, são mais de trezentos mil inscritos. Mais de trezentos mil abençoados que estão praticando e transformando a vida com aquilo que eu compartilho, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu faço e tá transformando. Minha vida transformou e tá transformando. Então, é muita emoção. É uma emoção que não dá pra conter. E quantas coisas eu fiz, né. Eu fiz cinco formações. Eu já comecei em 2018. Janeiro de 2018, eu já tava fazendo uma formação. E aí, depois, eu fiz outra, outra, outra. E fiz hipnose. E fiz, sabe. Encontrei o tal Ben Chahá, que é o mestre da ciência da felicidade. Professor de Harvard. Fiz, né, um treinamento fantástico com ele. Fui no treinamento do Tony Robbins, no Brasil, que foi fantástico. Sempre buscando, 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 buscando e compartilhando tudo que eu aprendi com você. Destrinchando tudo numa linguagem bem simplesinha. Pra ter uma criança e conseguir entender e praticar, né. Eu me dedico sempre A ensinar você da forma mais simples do dia a dia, pra você conseguir captar a essência e conseguir aplicar na tua vida. Não gosto de linguagem técnica. Eu gosto de facilitar. Eu acho que isso aí é o... Isso, eu acho que é a essência do meu trabalho. E graças a isso, é que tem tido tanto resultado. Tanta transformação na vida das pessoas. Porque, gente, eu só... Esse número de seguidores, mais de 300 mil no YouTube, quase 80 mil no Instagram, mais de 24 mil no Facebook, esses números são por quê? Porque as pessoas estão transformando a vida delas. É você que transformou a tua vida. Tem tanta gratidão e você compartilha pros teus amigos, pros teus familiares. É uma grande comunidade que se formou, né. Uma grande família. Uma grande família que tem muita gratidão, que aprendeu o caminho, que descobriu o Deus interior. O Deus que habita dentro de si. É você que descobriu o deusinho que você é, a deusinha que você é. Você descobriu, você tá mudando tua vida. Você tá realizando teus sonhos, teu desejos. Você tá realizando aquilo que parecia impossível. Você tá realizando. Você tá tão feliz e agradecido. Você tá tão feliz e agradecida que você ensina teu filho, teu amigo, teu marido, tua mulher. Os teus colegas, o teu chefe. Você ensina tua mãe, teu pai. Você ensina tudo. Você tá espalhando pra todo mundo. Porque você aprendeu que o outro não existe. Porque se você conseguiu e você ajuda o outro a conseguir, quanto mais energia positiva você expande, quanto mais pessoas felizes existirem no planeta, mais fácil vai ficar pra todo mundo conseguir realizar os desejos. porque é como a que tem aquela frase bíblica, né? Onde um mais estiverem reunidos em meu nome, em nome de Deus, né? Mais coisas boas acontecerão. Então, quanto mais pessoas estiverem felizes, quanto mais pessoas tiverem consciência do Deus que habita dentro delas, né? Do poder que elas têm dentro de si pra manifestar tudo que elas quiserem, mais fácil vai ficar pra todos nós conseguiremos tudo. Mais fácil. Porque a energia aumenta, né? É igual um pensamento, né? Você tem um pensamento, aquele pensamento gera uma energia. E se junta aquele pensamento, negativo ou positivo, de medo ou de amor, ele vai se conectar com pensamentos iguais. E quando tem muitos pensamentos de medo, a tragédia acontece. Por quê? Porque muita gente pensando, né? Muita gente focando no medo. A gente cria, né? A gente cria através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso que é tão importante muitas pessoas focarem no amor, muitas pessoas tirarem a atenção do medo. Como eu tirei. Que medo eu tive, gente, de realmente não ter dinheiro pra pagar as minhas contas. Que medo eu tive. Quantas coisas eu fiz? Gente, eu fiz palestra ensinando as pessoas a fazerem uma verdadeira alquimia nos negócios e transformarem os negócios delas. Ensinando tudo o que eu soube fazer, tudo o que eu sei fazer nos negócios. Tudo o que eu aprendi nos 25 anos, né? Principalmente na área de energia. Porque essa área é uma área que eu estudo, olha, há mais de 20 anos. Estudei praticamente a minha vida inteira, né? Estudei muito. Pra colocar em prática. E tudo nos meus negócios. Pra facilitar a minha vida. Então é uma área que eu sempre tive muito interesse. Eu sempre pesquisei. Sempre fui muito engajada nisso, né? Não é uma coisa que eu comecei a fazer agora. Agora eu decidi abraçar isso, né? Agora eu decidi fazer só isso. Ensinar as pessoas a fazerem aquilo que eu sempre fiz e que gerou muitos resultados na minha vida. E eu fiz essa palestra, que foi um sucesso. Depois eu fiz uma outra palestra, né? Que eu fui convidada pra ensinar as pessoas como ter resultados surpreendentes na vida. Que foi... Nossa, bombou essa palestra, esse encontro presencial. Eu fiz um workshop de relacionamentos amorosos presencial, que foi um sucesso também aqui no Hotel Mercury, né? Em Santo André. Depois eu lancei, gente, o meu curso online sobre o amor. Sobre como você faz pra criar a sua fórmula do amor. Pra você ter o teu relacionamento amoroso perfeito. Que sucesso, gente! Que sucesso esse curso 100% online. Eu tenho alunos do Japão, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Do Brasil todo, de Florianópolis, de São Paulo, de Manaus. Do Brasil todo, do Rio de Janeiro. Eu tenho alunos assim, que tiveram vidas transformadas. Quantas vidas foram transformadas porque eu tomei uma decisão de fazer isso que eu tô fazendo. Porque eu venci meu medo. Porque eu me conectei com aquilo que eu amava. Que é isso que eu recomendo que você faça. Que você se conecte com aquilo que você ama. O que é que você ama? O que é que você ama na sua vida? Coloca atenção no que você ama. Tira atenção daquilo que você tem medo. Eu parei de ouvir as pessoas que me colocavam pra baixo. Que me faziam sentir medo de eu não ter dinheiro. De eu fracassar. Eu ouvi o meu coração. E eu comecei a colocar minha atenção exatamente no que eu ensinei no ritual quântico do ano passado. Eu amo ver as pessoas me agradecendo pelas vidas transformadas, né? Eu amo contribuir pra felicidade das pessoas. Eu amo fazer isso que eu amo. Eu amo. Eu amo estar aqui compartilhando os meus resultados com você e te inspirando a ter resultados também. Porque não existe separação. Nós estamos todos juntos e misturados. Não existe separação entre eu e você. Tudo é energia. Nós estamos entrelaçados. E se eu conseguir, significa que você também já conseguiu. Mas você tem que tomar uma decisão como eu tomei. Você tem que descobrir em você o que é que você ama. E fazer aquilo que você ama. E colocar atenção só naquilo que você ama. Deixa o medo pra lá. Para de colocar foco no medo. Lembra que você tá criando a tua vida através das tuas emoções. Isso é essencial que você tenha consciência. E gente, esse ano foi mágico. Quando eu olho o meu Instagram, no começo lá do ano, se você for ver, eu nem sei quantos seguidores eu tinha lá no Instagram. Eu tinha pouquinho. Hoje quase 80 mil. Gente, foi uma explosão de coisas boas que aconteceram. E tem acontecido todos os dias. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata porque você faz parte disso. Você faz parte porque você sempre me incentivou com o teu comentário. Com o teu relato de gratidão. Porque, gente, não é fácil expor a vida da gente. Não é. De verdade, não é. A gente ouve muita crítica, sabe? Tem muita gente que vem aqui, que não tem nível de consciência. Que vem aqui, joga, despeja aquele sentimento ruim que tem dentro dela. Tem muita gente que ainda faz isso. Mas, eu, essas pessoas, elas desanimam a gente um pouquinho. Porque é incrível, né? Existe uma tendência muito forte de um comentário negativo te derruba. Ele tem um poder tão forte de te detonar. Um comentário negativo tem mais poder do que 100 positivos. Que coisa interessante, né? Você pode reparar. Você pode receber mil elogios. Uma crítica te detona. Mas, você não pode deixar isso acontecer. Porque é o que eu faço, né? O trabalho que eu faço todos os dias. Eu sei que a pessoa que vem aqui, que ela deixa um comentário, né? Ruim. Ela tá colocando. Simplesmente, não é nada contra mim. Ela tá manifestando o que tem dentro dela. É igual aquele exemplo da laranja, né? Você espreme a laranja, o que sai de dentro dela? Sai o sulco. Sai o bagaço, né? Sai as fibras, sai as sementes. Sai o que tem dentro dela. O que a pessoa vem aqui colocar e as críticas que você ouve na tua vida e que as pessoas falam pra você, é simplesmente as pessoas manifestando o que tem dentro delas. Nada é pessoal. Nada é contra você. Quando você tem essa consciência, é uma libertação tão grande. Porque até essa pessoa que tá te criticando, ela não tá na tua vida por acaso. E ela também não tá aqui por acaso. A vida trouxe ela porque ela também tá tendo oportunidade de aprender e expandir a consciência. Quanta gente que no começo, há um tempo atrás, há meses atrás, criticava e já me escreveu dizendo que graças a ter permanecido aqui, a ter se dado uma chance, mudou, parou de reclamar. Pessoas que se consideravam insuportáveis, pessoas que eram descrentes de tudo que já tinham entregado, jogado na toalha, sabe? Que já estavam assim descrentes, já estavam desesperadas, achando que não tinha mais jeito pra vida delas. Você vê como a vida é a mamãe amorosa, abençoada, sempre dá oportunidade. Então, eu sou grata por você que me abençoa com o teu amor, com o teu comentário, com a tua gratidão. Eu sou muito grata por você. Saiba que você, energia não tem distância, saiba que você faz parte disso. Sabe que você me incentiva muito. Eu tenho muita gratidão. Hoje é um dia que eu venho aqui agradecer a você. Agradecer muito essa vida abençoada. Agradeço a Deus por ter mandado esse WhatsApp pra mim. Agradeço a mim por eu ter tido coragem de atender esse WhatsApp. Eu agradeço muito a você. Você não tem ideia do quanto eu sou grata a você. Você não tem ideia. Você não imagina o meu amor por você. É muito grande. É muito grande. É infinito. E eu desejo que a vida te surpreenda. Como ela me surpreendeu com acontecimentos mágicos. Porque a vida me surpreendeu de uma maneira que... Eu sei que eu ensino você a imaginar a vida que você quer. Eu imaginei. Mas eu imaginei, mas eu não imaginei que fosse tantas mudanças, sabe? Por mais que eu imaginasse, a vida me surpreendeu. Foi muito mais do que eu imaginei. Está sendo, né? E o maior de tudo, o mais lindo de tudo. É que o que eu faço está transformando tantas vidas, através da minha transformação, da minha história. Eu estou ajudando você a escrever uma nova história. Então, não deixe o medo ficar, não. O medo existe, mas abençoa o medo. Abençoa o medo. Abençoa o medo. O medo são só as suas memórias. Aquelas memórias, né? De tudo que você viveu, de tudo que você viu, de tudo que você aprendeu, querendo te proteger. Por isso que você tem que abençoar o medo. Porque ele quer te proteger. Existe uma intenção positiva por trás dele. Mas não se conecta nele. Abençoa o medo e faz o roponopono para o medo abençoado. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Vai limpando esses medos. E coloca a tua atenção no amor. Eu amo! Eu amo estar aqui com você, compartilhando a minha vida e transformando a tua. Eu amo. Eu amo aprender coisas incríveis. Aplicar na minha vida e compartilhar. E ver que você está tendo resultados e você está transformando a tua vida. Ver que você conseguiu o emprego dos teus sonhos. Ver que você se, sabe, se harmonizou com o teu filho, com a tua filha, com a tua mulher, com o teu marido. Eu sou tão grata, eu fico tão feliz quando você escreve para mim e você fala que você encontrou o teu grande amor. Tão feliz que você não tem ideia. Eu sinto uma alegria que você não tem nem ideia. Quando você escreve para mim e fala que você se curou, que você se curou daquela doença que te impedia de desfrutar a vida. Quanta gratidão. Gratidão por você compartilhar a tua alegria comigo. Gratidão por você compartilhar todas as viagens que você está conseguindo fazer. Gente, agora nesse final de ano, quanta gente mandando foto de viagem que eu estou postando lá no stories do Instagram. Quanta gente se sentindo digna de desfrutar os melhores presentes da vida e desfrutando. Eu estou esperando o teu, estou esperando o teu relato, tá bom? Se abre, se abre. Hoje é dia de fazer o ritual, o ritual 2019. Me surpreenda. Se abre, faz o ritual com fé. Se abre, agradece. Sente que tudo aquilo que você está lá, todas aquelas afirmações que você escreveu, já estão acontecendo na tua vida agora. Sente que tudo isso já é real. Que tudo que você escreveu é real. Sente gratidão. Sente alegria. Muita alegria. Celebra. Celebra cada conquista como eu estou fazendo aqui com você agora. Celebra é essencial. Celebra, festeja, compartilha com as pessoas que você ama. Cada conquistazinha que você tiver, comemora, comemora e comemora. Quanto mais você comemora, mais o universo entende que você está feliz e aberto e aberta. Para receber mais bênçãos e ele vai te mandar. E ele vai te mandando um monte, um monte, um monte, um monte. Então, permita que 2019 seja o ano mais surpreendente da tua vida. Já é, né? Então, vamos lá comigo? Vamos fazer? Vamos fazer um Vida Me Surpreenda? E um 2019 Me Surpreenda? Vamos lá, vamos embora! Vida! Me Surpreenda! 2019, me surpreenda! 2019, o ano mais surpreendente da minha vida. 2019, o ano mais surpreendente da tua vida. Escreve aí. Escreve, marca, hein? Grava esse vídeo aqui. Guarda esse vídeo, porque você vai contar pra mim. Vamos ver o que vai acontecer em 2019. 2019, se abre medo de lado. Abençoa o medo. Limpa o medo. Roponopono no medo. Se conecta com o que você ama. Abre os braços pra tudo que você ama. Foco só naquilo que você ama. Porque o amor é o caminho. É aí que tá o segredo pra você manifestar tudo que você sonhar. E permitir que a vida te surpreenda. Beijo, gente. Surpreendente 2019 pra você. Eu te amo e até sempre. Tchau, tchau.